Vem, vem, vem tomar banho, vem, toma banho, vai lá tomar banho, vai ficar celoso meu filho, vai ficar celoso, tá, agora ele entra no cantinho do sofá e fica escondido no cantinho, arrumou um lugar novo pra ele agora, vamos tomar banho fedorento, vamos tomar banho pra pachear, vamos tomar banho pra pachear, vamos tomar banho, vamos tomar banho, leva bumbum neném, vamos levar bumbum pra ficar celoso, vem meu filho, vem, vamos lá tomar banho, vem, vamos lá tomar banho, deixa eu ser fedorento meu filho, vem, vamos tomar banho, ei gente, eu não quero tomar banho não, eu quero ficar fedorento no seu dia, traz o sofá, vem, Então eu vou na russa, vai ficar aí, tchau